Olá todo mundo eu sou a Isa e hoje a gente vai falar desse verão 2019 que chegou no COVID agora chegou assim oficialmente né Olá inverno Olá verão tudo bom e assim né eu sempre faço um vídeo de dicas vocês sabem eu tenho que vídeo de dica de inverno de outono e esse também vai ser um vídeo de dicas porém esse vídeo vai ficar pra eternidade então assim vamos falar um pouco sobre essa escolha de cores essas tendências do verão aí né então um pouco suspeito então a gente vai falar sobre elas hoje vamos começar né pela atualização e de novo número 34 em RPG que isso não faz sentido ainda né COVID como assim RPG enfim pensem comigo olha esse ícone a gente vê o que azul logo de cara no fundo gente verão olha só pesquisa verão no Google agora me fala que cores você enxerga você enxerga cores quentes e as cores frias que aparecem no caso é o azul do céu e do mar porém com o sol né então assim se eles quiseram trazer esse azul do céu e do mar tinha que ser um turquês não sou especialista tá gente não sou nada eu tô assim avaliando né coisas que a gente conhece como padrão verão estereótipo essas coisas e essa roupa dourada gola até aqui gente como assim gente verão verão não é regata e não tudo bem né eu tô com costura a gente tá viajando aqui mas de qualquer jeito verão né não meio estranho mas tudo bem deixe se afundar em um sonho de uma noite de verão COVID fashion aí você pensa ah tá tudo bem ele o foco deles é noite de verão novamente a gente vem aqui no Google e pesquisa noite de verão e a gente vê essas imagens assim bem pesadas bem escuras um azul escuro uma fogueira entendeu ainda tem tons quentes no meio vão abrir agora e vamos ver a tela inicial né tela de carregamento do COVID olha isso gente a noite ali atrás vagalumes eu não tô entendendo direito esse cabelo não vou dizer que eu gostei porque assim a do meio a modelo do meio loira tá linda maravilhosa agora as duas lá zoaram nela gente não é possível enfim né até mudou o fundinho aqui ó só que isso gente só de olhar tá me dando um friozinho entendeu tipo essa coisa assim tá bem místico tá bem onírico de fato mas isso não remete nem um pouco verão gente floresta é úmida gelada mesmo no verão floresta vai tá fria vocês já devem ter visto em algum lugar sei lá também não vi só aqui falando pra vocês agora aí tá ótimo que eu abri esse resultado aqui sem querer primeiro desafio daquela coisa de dual estação lá duas duas estações é esse daqui né esse foi o primeiro desafio esse aqui faz sentido entendeu ó Flamingo ali a praia sol maiô etc maravilhoso perfeito né isso fez super sentido quando eu vi porém deixa eu ver se eu consigo achar que o primeiro dele do dia que virou verão aqui esse dele que eu estava procurando quando eu vi isso olha o tanto de cor fria que tem nesse negócio você não sabe que a cor fria vou deixar aí ó tá vendo esse ciclo círculo ciclo cores frias e cores quem vocês estão vendo né tem muito mais tom de azul ali do que tom de verde do que amarelo do que vermelho enfim muito estranho tem até um roxão na borda e roxo gente é a cor fria entendeu aí aqui né eu fiquei assim verão bom dia né eu pensei não né gente vamos ver notícias de moda vamos ver que eles estão querendo trazer com esse verão vai que eu tô falando besteira aqui aí a mesma coisa entre no sonho de uma noite de verão e a foto é inteira sério o único tom quente que tem aqui é esse verde limão amarelo para fazer o vagalume pasta não foca nessa parte pastéis avermelhados silhuetas esvoaçantes estampas sonhadoras não tom nessa estação então aí que tem aqui né eles fizeram dois pacotes de moda fizeram dois essa vez não um que que nós temos cores claras tem lilás ali estampas tem um neon na bolsa em cima e coisas normais assim que eu não nossa gente eu não ia gastar nunca 19 reais num pacote desse negócio né por favor pacote prêmio pacote essencial também tem umas coisas meio feia gente aí eu fiquei eu fiquei assim um pouco chocada né com essas cores com essas coisas então eu fui pesquisar para falar assim que gente vai que eu tô sendo ignorante vai que eu não sei nada vai que as tendências de verão 2019 são cores mais frias eu não sei então eu fui pesquisar pesquisando eu achei algumas tendências coisas assim que mais aparecem e nenhuma delas inclui cor fria mentira uma cor que eu vi que parece que tá se que vai ficar na moda foi a cor lilás que é uma cor fria né como vocês podem ver de novo aqui nesse ciclo porém tem muitas outras coisas que vão entrar na moda como franjas que dá para ver a imagem de carregamento do covid essa eu não esperava shorts de quem é de bicicleta no caso é bike shorts né que é esse shorts aí para quem faz para quem anda de bicicleta isso tava escrito que vai entrar na moda e muitas estampas como estampas de animais e esse mix de estampas isso a gente já tá vendo no covid teve alguns desafios mesmo que falaram de mix de estampas de estampa animal então esse fez sentido né dentro do covid que eu tô falando tô fazendo toda essa comparação do mundo real com o covid já que eles sempre falam do mundo real né e uma das tendências que me deixou um pouco chocada que não apareceu nada no novo covid foi o neon tão falando muito de cores neons assim um pouquinho que nem naquela bolsa que a gente viu não a gente vai vir aqui vai clicar no desafio qualquer no daily de preferência né e vamos procurar por essas tendências que a gente tá falando de 2019 então primeiro eu sei que eu vi uma blusa que eu ganhei que é essa aqui ó verde limão então essa faz sentido estar aqui essa que eu falei nossa então beleza talvez só a chamada do covid pro covid seja sonhos de verão mas as roupas não vão combinar com o sonho de verão então nós temos as roupas estão assim normais né por aqui fazem sentido mas nenhuma dessas roupas batem com a pegada do covid o que não faz muito sentido porque você tem que pegar uma coisa meio que derivada dessas tendências para fazer um sentido né assim a verão sonho de uma noite de verão aí você vai construir um look e não tem peças que tenham a ver com esse tema mas como você vai fazer isso vamos vir aqui para os shorts né vamos ver os shorts ó esse aqui é um dos shorts que eu falei para vocês no bermuda né olha essa aqui então aqui os shorts estão fazendo sentido as coisas estão aparecendo aqui de verão 2019 fazem super sentido assim nossa gente meu Deus é tendência mesmo na vida real como sempre foi porém essa ideia esse tema sonhos de uma noite de verão por que covid porque que você escolheu isso na primavera se lembram era tudo colorido e fazia super sentido com as roupas que estavam no catálogo e agora não fazem falei muito aqui já dessa treta toda aí de cor de tudo então agora a gente vai pras dicas não gaste todos os seus mil e duzentos que você recebeu para usar nesse verão não gasta logo de cara deixa ele lá rendendo para você poder usar toda a estação porque se você tá sem dinheiro isso daí é muito dinheiro para você receber então não saia gastando com coisas caras como essa série de 8 desafios não deixe de usar todos os seus bônus de looks novos por favor use seus bônus vai lá e clica mesmo mete o dedão ou escolhe aquela bolsa que é 18 mil você nunca vai usar na sua vida e daí usa como bônus gaste todos os seus bônus altos pode guardar os são menores se você quiser não guardar mas eles vão ficar lá vários flashbacks que vão ver porém tente usar todos os bônus que você pode usar gasta tudo de primavera gasta tudo lá os vips agora já mudou mas eu sempre falo para vocês gastarem nos vips também vai lá e gasta nos seus vips e gente como eu falei tá muito estranha essa coisa de noite de verão e verão normal ou seja prestem atenção nas peças covid collection que elas vão fazer sentido com o tema sonhos de uma noite de verão as peças normais não então se você achar alguma coisa mais tão frio e se você tem dinheiro se você tem dinheiro apenas eu acho legal você dar uma investida nisso eu mesmo vou investir vou comprar essas peças mais frias porque a gente pode usar em desafios especiais do covid e por isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa crítica aí que eu fiz né crítica não na verdade eu tô mostrando os fatos eu não esqueça de se inscrever de gostar de curtir esse vídeo compartilhar com a sua casa de moda e espero que você tenha um bom verão no convite tchau